Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal e eu estou aqui nessa vista maravilhosa, galerinha. E no vídeo de hoje eu vou tentar andar com o meu novo patins quad. Galerinha, a água de coco aqui é só R$3,00, hein? E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem pro mundo da Lari! Bom, então, galerinha, eu trouxe o meu patins pra poder tentar andar com ele aqui na praia. Então vamos lá, eu vou colocar ele agora. E eu trouxe tudo, todos os equipamentos e a meia também. Vamos lá! É meio que chato usar os equipamentos e eu não gosto porque me dá muito nervoso. Só que tem que usar, né? Porque eu ainda não sei andar com isso também porque é muito importante pra proteção. Porque só essa semana eu já me machuquei umas 5 vezes na mesma perna, no mesmo lugar. Eu não quero cair e enralar tudo aqui, não. Então tem que usar. Olha quanta coisa que eu tô. Mas agora vamos aprender a andar, né, gente? Gente, eu vou passar muita vergonha aqui. Deixa eu levantar primeiro. Calma aí. Olha, gente, como a água de coco é só 3 reais, eu quero continuar. Gente, bora lá tentar aprender a andar. Cara, eu ando e ele vai pra frente sozinho. Não dá, gente, pra ir pra frente sem colocar o negócio no chão. Calma, um dia eu aprendo. Ah, tá conseguindo, viu? Tem que fazer força no calcanhar, porque se colocar na ponta do pé, vai pra frente sozinho. Acho que enquanto você não souber andar, tu vai se sentir assim, até com dor no pé, né? É. Tanto forçar. Bom, e pra quem não assistiu o vídeo que eu fiz ganhando o meu presente de Dia das Crianças, que foi esse patinho, eu vou deixar ele aqui nos cards. Bom, e gente, o vídeo tá muito legal. Assistam tudo até o final. A minha mãe, ela fez uma trollagem comigo. Então vamos lá pra ver como foi essa trollagem. Aí aqui no canal também já mostrei a diferença entre patinho squad e inline. Também vou deixar o vídeo aqui nos cards. Vamos lá pra assistir e ver quais são as diferenças. Bom, só que lá no vídeo que eu fiz entre as diferenças, eu não andei. Eu já, tipo, eu já tinha andado nesse patinho, só que não por muito tempo. Tipo, eu coloquei, fiquei com muito medo e acabei tirando. Aí agora eu tô andando e até que não é tão difícil, não. Vamos continuar. Então vamos lá pra vocês poderem assistir os vídeos. Estão aqui nos cards os dois. Até que ela tá indo, galerinha. Olha isso. Ô, meu Deus. Eu ando com a perna toda vez. Mãe, você já andou, tipo, com luva na mão, correu? Eu não. Cara, isso aqui dá um nervoso na mão. Esquece, é psicológico. Esquece você tá com isso. Foca aqui. Galerinha. Galerinha, eu vou ficar de óculos porque eu não tô conseguindo abrir meu olho porque tá com muita claridade. porque se eu tirar, eu vou ficar assim o tempo inteiro. Eu vou ficar assim e dá dor de cabeça. Vamos lá, continuar andando. Eu vou andar aqui porque aí eu não atropelo ninguém, né? É, aqui é melhor. Aqui é um posto de gasolina, mas como aqui tá fechado hoje... tem um espaço legal. Usar o freio é pior. Tem que aprender a usar o freio, né? Viola, eu tô quase conseguindo. Tá quase. Um dia eu chego lá. Ai, mas eu tô aqui. Ai, pai, põe o chão. Quando você aprender a vim assim... vim assim, abaixadinho, você vai pros bairro da perna do seu pai. E quem anda assim, ó? Então, ué. Qual é esse? Como é que faz? Ainda com esse aí. Coloca aqui nos comentários se vocês conseguem fazer isso, galera. Eu sigo. Consegue. Eu sou craque. Isso aqui é profissional, gente. Eu só não quero mostrar pra vocês o meu dom porque senão vocês vão ficar com muita inveja de mim. Aí eu fingo que eu não sei, entendeu? Aham. Só fingo. Só que não. Tô aprendendo, viu, gente? Pelo menos já tô conseguindo ficar parada porque eu forçava muito o pé. Aí já eu vou chegar quando eu colocar o outro, né? O inline. Aí eu vou forçar o calcanhar e vou cair. Vai dar ruim. Vou tentar andar de costas. Espera aí, espera aí. Aí nem aprendeu que andar de costas. Demorou um pouquinho pra vocês de costas. Deixa eu tentar quebrar o balanço. Espera aí. Toma, faz de selfie aqui. Vou passar um pouco. Galerinha, no outro patins, o inline, né, que a roda é assim, eu fiquei assistindo vários vídeos pra tentar fazer um monte de manobra. Aí eu vi um vídeo que era pra andar de costas. Quem não sabia pegar impulso, tinha que andar de frente e virar. Eu fui tentar fazer com esse aqui. Com outro eu também não consigo, mas eu fui tentar fazer com esse aqui. Eu quase caí. Ai, gente, mas é muito legal. Eu tô conseguindo não dar. Tá tampando a câmera, perigo. Não dá pra segurar o celular direito causa esse negócio aqui, ó. Parece que é um negócio quando a gente vai em loja que aí tem que tirar o alarme, ela fica batendo. É o mesmo barulhinho. Vamos continuar. Será que eu consigo, mãe, levar o celular? Consegue. Vou sem óculos pra conseguir enxergar o que eu tô fazendo. Tira só esse aqui pra eu conseguir segurar, peraí. Tá tomando? Tá. Ui, minha mão tá livre de novo. Agora tira esse. Não. Tira esse também. Pera, deixa eu levantar primeiro. Ó, filma aí eu levantando assim, ó. Faz tensão, gente, ó. Ó a dificuldade. Conseguiu? Conseguiu, viu? Fazer exercícios, ó. Agachamento. Agachamento, ó. Um. Dois. Vem, dá. Toma. Eu tô toda suada, gente. Vou girar, gente, ó. Consegui. Galerinha, então é isso. Acho que eu já tô sabendo pelo menos ficar em pé e andar um pouco. Então agora eu vou andar ali na orla. Bom, e pra quem não é do Rio de Janeiro, essa é a praia de Copacabana. Vamos pra ali pra vocês verem melhor. Vem cá. Ó, a praia de Copacabana. Aqui é posto, 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 posto. Acho que é o posto 6. É, aqui é posto 6, um dos últimos, não é? É. Na verdade, o último. Enfim, olha que lindo essa praia. Ó, e aqui é a orla. A famosa... A famosa... Bem, vamos lá. Tomara que eu não atropelho ninguém, que ninguém me atropelhe. O que? O posto está aberto. Dá pra fazer obstáculo, como se fosse obstáculo. Mas ali o posto está aberto. Vai só pelos cones, pelo cantinho. Vai conseguir fazer... Passar pelos obstáculos. Galerinha, andei, mas não valeu muito não, porque estava distante. Então foi bem fácil. Mas vamos continuar. Bom, então, galerinha. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei andar de patins aqui. Gente, eu achei que fosse ser bem mais difícil, mas até que foi fácil, gente. Deixa aqui nos comentários a minha avaliação. De 1, de 0 a 10. Eu acho que eu tirei um 7, né? Acho que um 7 está razoável. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos! Tchau, tchau! E aí, tchau!